Senhor presidente, colegas, o que nós assistimos agora, o deputado Marcel, como antecedeu, é a voz da indignação. É muito difícil a gente manter a calma diante de tantos abusos que nós estamos assistindo, tantos abusos. Eu estive no CIPEC, nesse final de semana, em Balneário de Camboriú, onde mais de 3.500 pessoas se reuniram para assistir os líderes da direita do Brasil e até de fora do Brasil, estrangeiros, como o presidente Milley e outros parlamentares do Parlamento Europeu, pessoas também dos Estados Unidos, conservadores, pessoas que lutam pela liberdade, essa liberdade que está tão açoitada. Aí a gente ouve um deputado do lado de lá dizer que a França, que agora na França venceu, venceu a liberdade, venceu, e dizer que a direita, que é balbúrdia, violência, como no dia 8 de janeiro. Alguém assistiu, por acaso, o noticiário, ou pelo menos nas redes, o que os franceses, a esquerda radical, violenta, antidemocrática da França fez, desde o final de semana passado, atacando policiais, apedrejando, queimando estabelecimentos, ruas, queimando, tacando fogo, incendiando o país, porque estavam perdendo as eleições de primeiro turno, vieram com toda aquela manifestação de ódio, quando estavam perdendo. Agora que ganharam nessa virada, que coitada da França, agora que vai para o brejo mesmo, com essa política comunista, absurda, absoluta, de querer aumentar o imposto, a loucura das pessoas que ganham acima de 33 mil euros, querem taxar com mais de 100%, querem também liberar geral a imigração ilegal. Vai ser uma beleza. Eu quero aqui me solidarizar aos franceses que votaram com a direita, mas que sofrerão as consequências dessa política danosa, nefasta, que está acabando com a civilização da Europa e do Ocidente. Então, vem dizer que aqui a direita é que é violenta. E mesmo tendo ganhado as eleições, eles continuaram depredando, incendiando, porque para a esquerda o que vale é o caos. É o caos da escola de Marcuse, é o caos da escola de Frankfurt. É o caos. É só isso que eles querem. Não estão preocupados com civilização, com ajuda humanitária, nada disso. E, no entanto, no Cipec, nós tivemos um clima de respeito, um clima... Tivemos o presidente Milley falando dos avanços na Argentina, a economia argentina, a inflação caindo já pela metade, chegando a um nível mais baixo dos últimos tempos. E é isso, porque onde tem direita, tem progresso, tem ordem. Onde tem esquerda, só tem desordem, miséria, fome, tragédia. Essa é a verdade. Mas, se fake news fosse crime, tinha gente do lado de lá que tinha que sair preso daqui. Até porque tem pessoas aqui que não respeitam a imunidade parlamentar, que querem acusar os parlamentares pelas palavras e tal. Olha, vou te contar. Se mentir fosse crime, tinha gente que tinha que sair preso aqui do lado de lá. Hoje, tanta mentira que contou ali da tribuna. E mais uma dessas mentiras é falando do governo Bolsonaro. Vocês viram o que a Polícia Federal fez? A Polícia Federal fez uma narrativa de desvio de joias de 25 milhões. Depois de pedir desculpa, dizer que não eram 25, eram 6. Só que todas essas joias estão na Caixa Econômica Federal. Estão todas, deputado Luiz Lima, deputado Sanderson, todas entregues. Não tem nenhuma de posse do presidente Bolsonaro, nenhuma. Ao contrário do Lula, que saiu com 11 containers, e aí ele pode. Ainda reclamando que não tinha onde botar 11 containers, tinha até um trono. Tinha até um trono. E aí, está tudo bem? O Lula tem até um trono africano? E eles vêm querer falar de 6 milhões? Primeiro chuta o balde, que é 25, agora 6. Muito bem fez o presidente Bolsonaro de agora levantar essa questão também do Adélio. Quem mandou tentar matar Bolsonaro? Porque dizer que foi um lobo solitário, ninguém vai engolir essa conversinha, não. E o delegado está premiado, o delegado lá da ocasião, que não apurou coisa nenhuma, esse aí está agora surfando no governo petista. Então, a gente sabe que a esquerda mente o tempo todo. Nós tivemos, graças a Deus, um final de semana em que a gente pode respirar um ar fresco, um ar de verdade, um ar de pessoas decentes, pessoas que realmente trabalham e se importam com a nação, são patriotas, não querem entregar a nação, não querem entregar, como a esquerda faz, por meio dessas ONGs estrangeiras que vêm para cá para tirar do solo brasileiro, levar para fora do país. E agora, hoje, botamos aqui uma medida provisória que mostra o descaso do PT, da esquerda, com os índios anomames. Então, precisou do Barroso, o ministro Barroso, mandar dar dinheiro para os anomames, porque o Lula não está interessado nisso, nem a esquerda. A esquerda estava interessada em ficar falando mal do governo Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente. Ela só para falar mal, mas na vez que eles governam, eles fazem tudo muito pior, muito pior. Precisou do ministro Barroso mandar dar dinheiro para os índios anomames. Que coisa, não é? E os próprios índios, eles têm falado como a vida deles piorou. E, graças a Deus, nós temos uma indígena aqui de direita, a Sílvia, que fala a verdade, que conta as dores do seu povo. E a única indígena de direita que já estão querendo dar um jeito de caçar, de tirar do parlamento. Porque, como eu disse lá no Cipec, repito, o maior crime que existe hoje nesse país, deputado Marcel, é a gente apoiar o presidente Bolsonaro. Porque a esquerda faz o que quiser, apronta, faz tudo, e com eles nada acontece. Agora, se a gente apoia o Bolsonaro, tudo que a gente faz é taxado de crime, de antidemocrático. Nós já estamos acostumados com essas mentiras. Nós não vamos engolir essas mentiras. E o povo está acordado. Como disse aí o deputado Marcel, baseado na informação trazida primeiramente pelo deputado Luiz Lima, a direita teve mais votos na França. Mas o sistema de lá, distrital, fez com que a França, a França, ficasse agora com um governo que é de extremíssima esquerda. extremíssima esquerda. Mas a gente não ouve a mídia falar em extrema esquerda. Eles falam em esquerda, centro-esquerda e extrema direita. Como se não existisse direita, só existe a extrema. E a esquerda não existe a extrema esquerda. Esses que estão tacando fogo, depredando, que são completamente antidemocráticos, eu não ouvi uma linha da mídia falar nos atos antidemocráticos que estão acontecendo agora na França. Porque lá pode, gente, se é a esquerda, tudo pode. Mas nós estamos aqui para mudar essa realidade e não vamos desistir. Obrigada, senhor presidente. Obrigada.